Vamos trazer esse assunto, o pai está cobrando explicações, filho é convidado a se retirar de escola e agora está sem estudar por falta de transferência. Não sei com quem que está esse assunto, mas o pai está cobrando aqui explicações, Luiz, referente a esse caso e claro que a gente vai em busca de uma resposta para o pai. É isso, Chico. É o Fábio, pai do aluno de uma escola estadual e quer entender se esse tipo de procedimento está correto. Ele conta que o filho foi convidado, entre aspas, a se retirar da escola e agora está sem estudar. Aí ele fala o seguinte, meu filho estudava na escola Augusto da Silva César, no São José, ele foi convidado a se retirar da escola e agora está sem estudar, pois não transferiram ele para lugar nenhum. Então, quero saber se a escola tem direito de fazer isso. Bom, parece que o pai fala num áudio, agora vamos ver se ele explica qual que é o motivo do convite do filho dele para, deve ter algum motivo, porque ninguém convida ninguém a se retirar, a não ser porque está cometendo alguma coisa que não seja normal na escola. Mas, de qualquer forma, a criança não pode ser excluída. Então, ele tem razão nesse ponto, né? Mas, será que ele explica o motivo? Vamos ver? Vamos ouvir. Meu filho, ele estudava no Augusto César, tá? Eu falo estudava por quê? Porque na sexta-feira fomos chamados na escola, onde o diretor falou que era para a gente tirar ele da escola, tá? Ou, eles iriam assinar um conselho, onde o conselho iria expulsá-lo, ele. Uma expulsão compulsória seria. Acho que seria esse o termo. Fernando, você já foi diretor de escola, né? Acho que tem complementação no áudio. Pelo comportamento do meu filho, tá? Que comportamento? Não é um comportamento agressivo, não briga, nunca brigou, nunca ofendeu ninguém na escola, tá? Não é comportamento agressivo, nada disso. E sim porque ele conversa com outros na sala de aula, assim como todos os alunos, adolescentes, principalmente, conversam. Porém, o que acontece? Não posso provar, tá? Mas eu tenho a convicção que virou um caso meio que pessoal já de alguns alunos que talvez extra-escola não gostam dele. E estão pegando no pé dele. Por que eu falo? O meu filho é um anjo? Não, não é um anjo. Ele está certo? Não, não está certo. Se a escola realmente tem o direito de fazer isso e expulsá-lo, tudo bem, ok. Respeito. Mas, se eu tiver uma unha de direito de correr atrás dos meus direitos, eu quero correr, tá bom? O que ele está dizendo, Madalena, é que o filho está sendo convidado. Convidado por quê? Ó, pai, ou você tira o seu filho ou nós vamos expulsá-lo, porque o comportamento dele não se encaixa mais aqui na escola. E não deram a oportunidade, ou pelo menos não fizeram uma transferência para outra unidade. Nesse caso, Fernando, é o pai que tem que decidir buscar uma outra vaga em uma outra escola, mesmo quase na metade do ano. Isso está mais complexo do que parece. Tudo indica, né, Fernando, só uma observação, tudo indica que o caso esteja relacionado à hiperatividade de uma criança. Está certo ou não? Porque, outro dia eu estava numa, aqui na Unimed, para marcar consulta na Unimed, e tinha uma criança hiperativa junto com a mãe. Sabe? Você acredita que ela conseguiu, ela conseguiu deixar intranquila todas as pessoas que estavam ali? Da hiperatividade da criança, ela ia na porta, ela batia na porta, ela abria, ela ia para cá, ela ia para cá, tal, 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 tal. Para, menino, fica quieto aí. Ele não para, um minuto, imagine você uma criança dessa na escola. Imagine você com os outros companheiros. Os outros companheiros querem prestar atenção e não deixam. Então, isso é hiperatividade, Fernando? Precisa ter um laudo disso, Madalena. Você achar que é hiperatividade é uma coisa. Você ter uma hiperatividade comprovada é um pouco diferente. Mas se o menino não causa problema, ele apenas é uma pessoa que conversa muito. Mas isso é o que o pai está dizendo, Madalena. Não existe transferência porque conversa. Não existe. Não existe isso. Porque, primeiro, para você chamar um pai... Que escola que é? Qual escola? Augusto, parece. Será que o diretor não fala? Talvez a gente caia naquela famosa, né? Só São Paulo vai poder. É uma boa escola, hein? Fica no São José. É estranho, Madalena. Pelo seguinte, falta pedaços na história. Não tem nem dúvida porque uma escola não toma uma atitude como essa. Simplesmente porque o aluno conversa. Senão teria que colocar os alunos 90% da escola nessa mesma situação. Não é desse jeito que funciona. Para você chamar, a palavra que ele utilizou, olha, se você não retirar o aluno, você vai partir para uma reunião de conselho, eu sei que esse é o trâmite normal, para uma transferência compulsória. Aí vai porque vai. Não tem jeito porque realmente chegou no último grau. Mas isso é a última instância de um processo. Eu não sei em que pé está esse tipo de coisa para a escola tentar fazer com que haja uma transferência. A transferência acontece a partir do momento que você consegue vaga em outra escola. Você simplesmente não retira o aluno e fala assim, acabou. Aqui você não fica mais. Você faz uma transferência, inclusive existem até acordos entre escolas, olha, você me dá um pinta brava e eu te dou um outro para você. Então nós temos um acordo aqui para que você tire esse aluno de um núcleo onde normalmente ele é problemático. Mas isso é uma coisa burocrática. Mas uma escola simplesmente não deixa o aluno totalmente isolado. A escola tem que garantir que ele tenha vaga em outra escola. É, seria muito importante que a gente tivesse a fala de alguém da escola, uma coordenadora pedagógica, a própria diretora da escola, para a gente entender as peças que estão faltando aí nesse quebra-cabeça. Porque não pode a criança ficar sem escola. Isso não é normal. Se ele é uma criança hiperativa, tem que ser avaliado, porque o estudante hiperativo parece que tem uma escola especial, é isso mesmo? Não, hiperatividade não. Não existe escola especial para essa condição. Existe até medicação, que é uma coisa muito perigosa, inclusive. Mas há atendimento psicológico, tem outros caminhos para você fazer, psicopedagogos que você pode buscar para auxiliar. Nós estamos partindo dessa hipótese, Madalena. Eu também tenho o palpite do Fernando aí, que não deve ser esse o diagnóstico da situação. Eu acho que valeria a pena, se alguém falasse, mas ninguém vai falar da escola, valeria a pena até ouvir o pai um pouco melhor, dizendo, o senhor foi chamado outras vezes na escola. E o conselho telar não age numa questão como essa? O conselho age, Madalena. Tem que acompanhar, né? Inclusive, a escola, para fazer isso, ela tem que se cercar de uma documentação muito vasta. Ou seja, o que aconteceu, a data que aconteceu, quem são os professores, quem é afetado, quantas vezes aconteceu. Ou seja, você reúne elementos para que realmente essa conversa acompanhe. O grande problema é essa censura que eles botam à imprensa. Você não tem tranquilidade para trabalhar. Governador Tarciso, passa o favor de mudar esse conselho. Quer mudar o estudo? Quer mudar a polícia? Quer mudar o palácio? Quer mudar tudo? Até o palácio quer mudar, né? Tem que mudar essa questão. Por que nós não podemos conversar com a direção da escola? Qual é o crime que vamos cometer? Perguntar. A gente quer fazer jornalismo. Quer perguntar. Olha, agora, se você tem que mandar para São Paulo, manda uma notinha. Não explica porcaria nenhuma. Não se pode ter censura, rapaz. É isso que não se pode. Sabe? Então, quer dizer, a direção podia falar. Ninguém vai ficar enchendo o saco de direção todo dia. É num caso específico como esse. Então, a direção vai falar. A criança aconteceu isso, 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 isso. E por isso tomamos essa atitude. Aí, então, a gente vai fazer aqui uma... Colocar para o povo, né? Saber o que está acontecendo. A própria diretoria regional de ensino. Será que não chamou o pai para tomar? Que está mais próximo da unidade. O pai disse que ignora tudo? O pai não sabe por quê? Então, isso que era importante ouvir do pai, talvez por telefone. Pai, se o senhor for chamado outras vezes, o que foi dito sobre o seu filho? Que ações foram tomadas em outra oportunidade. Que o Fernando tem razão. Nunca, Madalena. Nunca essa é a primeira medida. Nunca é tão gratuito assim. Ah, falou demais, tchau. Pelo contrário, sabe? Tem escolas que tentam e não conseguem expulsar alunos, né? Porque não é um conceito pedagógico. E, às vezes, faz bem para o aluno trocar o ambiente. Às vezes, faz bem para o aluno buscar uma outra relação, ele vai em um outro ambiente, não tem os vícios, não tem as influências, não tem as mesmas amizades. Faz bem para o aluno. Agora, claro, tem que ter garantida. E eu duvido que a escola descartaria sem vaga em outra unidade. Acho que o Lucas tem alguma complementação da redação. Pois não, Lucas? Tenho sim. Sobre a delegacia de ensino, o que eu recebi de informação é que ele já está em processo de garantir uma vaga para ele. Então, ainda essa semana, a diretoria de ensino garantiu que esse menino terá uma vaga em uma outra escola. Estou tentando ligar para o pai para trazer complementação. Vou ver se ele atende, porque ele não está atendendo. O motivo é só esse mesmo, porque ele falava muito. Então, o motivo eu não sei, porque eles não informaram, Madá. Estou tentando ligar para o pai para ver se o pai tem alguma complementação do caso. Mas tem razão, Fernanda. Alguma outra coisa deve ter ocorrido. É claro, sem dúvida. Então, quer dizer, talvez a atitude da direção fosse o seguinte, é isso que o Luiz Antônio falou. A convivência com ele nesse grupo não está muito legal. Quem sabe, se muda a questão, certamente poderá ficar melhor para ele e para a família também. Fábio, é muito bom ter você aqui no programa para a gente tirar algumas dúvidas que ficaram, apesar do seu relato gravado e enviado ao nosso programa. Porque nós achamos muito estranho apenas o fato do seu filho conversar na sala de aula, você ser chamado pela direção da escola e ser informado que se você não mudasse o seu filho de unidade, o Conselho Tutelar entraria no caso. Realmente, essa é a única informação que você recebeu da direção da escola que motivou essa reunião com você e esse pedido para você tirar o seu filho da unidade, Fábio? Antes de mais nada, eu quero agradecer a oportunidade e falar com o Madá, que eu sou um fã assíduo do programa, e mandar um abraço para o Luiz, que tive o prazer de estudar com ele em Boa Esperança. Realmente foi isso, Chico. Como eu disse, ele é um aluno que conversa bastante em sala de aula e onde alguns alunos reclamavam muito dele, que estava atrapalhando, mesmo em momentos que o professor dá aqueles cinco minutos de conversa, caso ele conversasse com alguém, são os mesmos alunos que iam lá e reclamavam sobre ele. A escola chamou, sim, várias vezes, estivemos na escola várias vezes, mas é isso, é o comportamento de conversar demais em sala de aula, entendeu? O seu filho tem hiperatividade diagnosticada ou não? Você acha que é porque realmente ele gosta, ele tem esse hábito de comunicar na sala de aula? Então, Chico, é assim, ele, inclusive, está passando com a psicóloga da escola. Passamos ele em algumas também, não tivemos o laudo, tá? Mas até mesmo em casa ele é disperso com as coisas, sabe? Ele não tem aquele foco, ele não consegue sentar e focar no que está fazendo. Mas eu acho que ele deve ter, sim, algum tipo de distúrbio, vamos procurar encaminhar ele e ver se é isso realmente que ele tem. Mas enquanto a expulsão da escola foi isso mesmo. Na sexta-feira o diretor nos chamou e falou, ó, aos pais, alguns pais estão reclamando demais, que seus filhos estão reclamando que o aluno está atrapalhando a sala de aula, muito. E você tem duas opções, ou vocês tiram ele, ou a gente vai reunir um conselho e o diretor disse. Como eu já tenho anos de experiência, eu acredito que o conselho vai para o sala da escola. Não teram nenhuma alternativa como mudar de sala de aula, de período, para que ele continue na mesma unidade de ensino ou não? Chico, assim, teve uma mudança de sala de aula, teve uma mudança de sala de aula, sim. Mas, assim, teve divisão de alunos que estudou com ele ano passado, acabou separando um pouco. Inclusive, para essa sala que ele foi, tem alguns alunos também que, eu acho, Chico, assim, que briga entre eles, adolescentes, acabou virando pessoal, assim, sabe? Não quero dizer que meu filho é um anjo, que ele está certo, porque todos os alunos têm direito de estudar e aprender, eles não têm o direito de atrapalhar. Mas é sempre os mesmos alunos que iam reclamar, sabe? Inclusive, em conversas que os amigos deles de sala teve, que eu tive acesso, onde um aluno comentou com o professor, assim, eu não estou acusando e nem estou falando que foi esse o caso. Mas um aluno perguntou para um determinado professor se ele estava sentindo falta do meu filho. Onde esse professor disse que não e que, inclusive, a expulsão foi ele que causou, a expulsão do meu filho, entendeu? O Fábio, eu agradeço a sua participação aqui. Agora, eles não deram realmente a possibilidade de você ir para uma outra unidade e falar que já está encaminhado, você tira o seu filho, a gente já conversou com outra escola para transferir seu filho? É que, pelo que eu entendi, né, Fábio, eles te procuraram. Assim que o seu nome bateu na tela aqui, completo, eu me lembrei, sim, que a gente estudou juntos, inclusive. Pelo que eu entendi, então, foi no estágio anterior que chamaram o pai. Antes de levar para conselho e configurar a expulsão, que aí a escola vai reivindicar uma vaga em outra unidade, dê opção para o pai fazer isso, né? Olha, já tira já, então, para evitar que se reúna o conselho para essa medida. Agora, o seu filho é o único que estaria nessa situação? Ou juntaram um pacote aí de meninos do Augusto, da Silva César, ou Fábio? Luiz, é assim, tem outros meninos, colegas dele, que também estão com esse problema, porém, o meu filho tem contato direto com eles, porém, tipo assim, foi só uma advertência, não chegou a esse ponto de chamar, de acionar conselho para expulsar, entendeu? Por isso que eu acho que virou meio que pessoal. Qual a idade dele, Fábio? Ele fez 16 anos. 16 anos. Há quanto tempo ele está no Augusto? Vai fazer dois anos, um ano e meio, né? Começou ano passado, estaria agora no segundo ano, né? Fábio, eu acho que você deveria buscar a escola e conversar com mais de um professor, não só na palavra da direção, né? Mas conversar com mais de um professor para entender realmente como é que o seu filho é na escola, porque eu acho que isso talvez ajude você a entender a situação e talvez até buscar uma ajuda profissional, né? Saber se é uma questão de um distúrbio, de uma hiperatividade ou não, que talvez possa ter coisas que você desconheça, mas direto com o professor, porque o professor vai lhe dizer, não é possível que todos estejam acomunados numa perseguição contra o seu filho. Eu acho que com o professor você vai ter um diagnóstico mais indicado para entender o que está realmente acontecendo. É, mas é uma questão que tem que ser vista com muito critério, porque o Fábio está achando que tem alguma coisa pessoal, né? Então nós precisamos eliminar essa situação de questões pessoais, né? Então, porque de repente ele está dizendo que é questão de simpatia, antipatia, então isso não pode acontecer em hipótese alguma, né? É, a gente agradece o... Porque está dizendo, se você tivesse aí várias crianças na mesma posição, só o filho, quer dizer, tem várias crianças que foram enquadradas, mas só o filho dele que foi convidado a sair da escola, né? E seria até importante, né, Luiz, que a escola se envolvesse na tentativa desse diagnóstico para saber se o adolescente tem TDAH, tem algum outro... A escola é a primeira que detecta isso, Chico, né? E orienta o pai, né? É sempre esse o caminho. E você, o que pensa sobre esse assunto? Qual a sua opinião? Deixe o seu comentário, viu? É muito importante essa sua interação. Deixe também o seu joinha, muito bacana ter a sua companhia sempre por aqui. Quer receber, quer ser sempre avisado dos vídeos que postamos aqui, desses debates, dessas discussões? Então se inscreva no canal, viu? Isso é muito importante para você, vai receber sempre essa informação, você não vai perder nenhum conteúdo aqui nas nossas plataformas e para a gente também saber que você está nos acompanhando.